No coração da economia brasileira está o agronegócio. E o MAPA é o órgão governamental responsável por estimular, fiscalizar e regularizar esse setor, garantindo a segurança alimentar da população e a preservação do meio ambiente. Contudo, até os mais resistentes enfrentam desafios. A dificuldade com a infraestrutura de TI do MAPA dificultavam a execução de tarefas cruciais para a população. Com o objetivo de trazer mais inovação e simplicidade às operações do Ministério, o MAPA contou com o apoio da EDS e a tecnologia AWS para criar uma estratégia de transformação digital. Compreendendo a complexidade e a magnitude do desafio, a EDS apoiou o MAPA para o desenvolvimento e implementação de uma arquitetura capaz de reformular e melhorar a sua infraestrutura de TI. Assim, a Xtreme realizou a migração de um banco de dados legado, com altos custos de licenciamento e que deixava o órgão em aprisionamento tecnológico para um novo banco nativo em nuvem. Entre as várias plataformas migradas para a nuvem, o SEI, responsável por gerenciar os processos e documentos de forma digital, evitando o uso de papel e agilizando as operações do mapa, foi uma das que mais teve impacto positivo para o cidadão. A migração para a nuvem transformou o SEI em um modelo de eficiência e confiança, visando a sustentabilidade e melhor prestação de serviços à população brasileira. O SEI promove a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e também possibilita o compartilhamento do conhecimento em tempo real. Como resultado, as reclamações de usuários caíram drasticamente. O sistema agora funciona de maneira mais fluida e eficaz, com mais segurança e economia de custos em TI. Os resultados de migração realizados pela EDS foram além da tecnologia. Agora, o mapa pode diminuir cerca de 35% de sua emissão de carbono, além de gerar uma grande economia em toneladas de papel gastos em processos, já que agora eles ocorrem de forma eletrônica. A flexibilidade e a escala oferecida pela nuvem abriram portas para uma nova era de agilidade e segurança para o sistema do mapa. O acesso às informações se tornou mais fácil e transparente, e com uma infraestrutura adequada para as operações, a equipe de TI agora pode colocar seu foco em estratégias e soluções mais certeiras, com o objetivo de entregar mais inovação para a população e para o Brasil. Com o apoio da EDS, em colaboração com a tecnologia AWS, o mapa superou seus desafios. A antiga infraestrutura obsoleta agora é uma solução moderna, escalável e eficiente. A EDS se orgulha em poder ajudar a moldar o futuro do Brasil, trazendo inovação e tecnologia de ponta para as instituições mais importantes do país. Extreme Digital Solutions. Conectando o Brasil ao futuro.